Olá amigos do nosso canal Questiones, tudo bem pessoal? Eu espero que vocês estejam bem. Nesse vídeo aqui eu quero comentar as informações sobre a família Biden, o que está acontecendo e a possível queda dele. Será que vai acontecer? Mas veja, tudo pessoal, nós temos que analisar friamente e sem emoções com a racionalidade. Por que agora? Será que estão permitindo que isso aconteça agora, porque o caminho já está sendo preparado para apresentar um outro candidato democrata, porque Joe Biden não tem chances? Bom, talvez essa é uma grande possibilidade, mas eu gostaria de saber a sua opinião. A eleição americana já está às portas, veja como o tempo passa rápido. Do outro lado, nos republicanos, dois candidatos estão disputando a vaga para ver quem vai ser o candidato republicano. Donald Trump e Ron DeSantis, dois principais candidatos. Existem outros ali. Trump está liderando tanto com os republicanos para ser o candidato à presidência dos Estados Unidos pelo partido republicano, quanto também liderando em muitas pesquisas já para a presidência ganhando de Joe Biden. Do outro lado, os democratas sabem que a realidade, Joe Biden não tem chance de vencer, eu diria honestamente, se é que você me entende, não é, gente? Bom, e aí, outros nomes estão sendo preparados ali no meio democrata para tentar ver o que pode ser feito, para poder manter o poder. Porque os partidos é assim, não importa quem esteja no poder. Sendo deles e estando dentro do escopo que eles desejam, se é que vocês também me entendem nisso, para eles está tudo bem. Pode ser aí Joe Biden, pode ser outro, não tem problema. Certo, gente? Bom, dê o like, se inscreva no canal, ative as notificações. Pessoal do Facebook, clica aí para curtir a página, tá bom? Para poder seguir a página, não perder os próximos vídeos. E compartilha esse vídeo aqui, que você ajuda demais, tá? Vamos lá, então? Vamos lá, que eu quero te mostrar aqui. Lembrando, pessoal, lá no meu Instagram, arroba RenatoGVBR, tenho postado bastante conteúdo da viagem para Israel. E hoje, aqui no canal, às 20 horas e 45 minutos à noite, estreia o vídeo do Mar Morto, isso mesmo. Então, nós fomos para o Mar Morto, tá? Foi algo assim, incrível e inesquecível. Eu postei foto ali, vou postar mais foto. E hoje vai ter o vídeo completo dessa experiência para você ver, gente. Foi surreal, muito bom. Então, segue lá, tem link aqui na descrição do Instagram, ou você abre o Instagram e digita RenatoGBBR, e você vai me encontrar, combinado? Bombásticas novas evidências contra a família, né? Dos Bidens. O Departamento de Justiça e o Procurador-Geral. Ontem eu fiz um vídeo, muito interessante, deixa eu abrir meu canal aqui, ó, questiones, né? Se você vê aqui o vídeo que eu fiz sobre o submarino, né, ó, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Tá vendo esse vídeo aqui, ó, com a cara do Biden aqui no meio? Eu falei, submarino titã, a grande farsa de buscas. O James Cameron, outras pessoas, o Wall Street Journal, o jornal, falando que as buscas foram falsas, né? Foram falsas. Por que foram falsas? Eles alegam que, desde o início, no domingo, a marinha americana já sabia que o submarino tinha implodido, inclusive detectaram a implosão no mar. Eles sabiam, mas fez todo o teatro de buscas e tal, segundo o Wall Street Journal, segundo o jornalista, segundo outras grandes pessoas, deixaram correr toda essa negócio de estamos buscando vários dias, ó, oxigênio tá acabando, pra poder desviar o foco das investigações que colocam o Biden na Berlinda e seu filho, sua família, tá? O que é que tá acontecendo, ó? De acordo com o deputado republicano Jason Smith, vez tentou ser nomeado conselheiro especial no caso do ano passado, mas também lhe foi negado. De acordo com os denunciantes, um dos quais é Gary Shipley, que se apresentou semanas atrás pra revelar sua identidade, o IRS foi notificado de possíveis evidências na casa de hóspedes do ex-vice-presidente Biden, ou seja, muitos desses possíveis crimes estão sendo investigados, ou era pra ser investigado, é do tempo que Biden era vice-presidente e Obama o presidente, tá? Mas o caso foi rejeitado pelo procurador dos Estados Unidos, Leslie Wolf, que disse que, de jeito nenhum, que o mandado de busca no local dos Bidens seria aprovado, né? Pois é, imagine se fosse com o Trump ou outros adversários. O presidente da House Ways & Means, Jason Smith, detalha várias acusações criminais que os denunciantes dizem que o IRS recomendou contra Hunter Biden, cobrindo o quê? 2,2 milhões de dólares em impostos não declarados sobre a renda global. Da Ucrânia, ah, então é por isso que Biden tem grande interesse também na Ucrânia? Sim, não só ele, mas muitos, né? Romênia e a própria China, gente. Isso mesmo. Segundo informações, várias denúncias, etc. Família Biden tem grandes negócios com a China. Isso mesmo. Pois é. Viu como que a coisa dá voltas, né? Ah, são inimigos, são isso. E os caras têm muita grana lá dentro. Em vez disso, o Departamento de Justiça de Biden deu a Hunter Biden um acordo bem amoroso, né? E segue aqui, ó. Os denunciantes descrevem como o Departamento de Justiça de Biden interveio e ultrapassou uma campanha para proteger o filho de Joe Biden ao atrasar, divulgar e negar uma investigação em andamento sobre os supostos crimes fiscais de Hunter Biden. O testemunho mostra táticas usadas pelo Departamento de Justiça para atrasar a investigação, o suficiente para atingir o Estatuto de Limitações e Evidências de que divulgaram ações delicadas da equipe de investigação aos advogados de Biden e negaram pedidos do procurador dos Estados Unidos para apresentar acusações mais amplas contra Biden. Então, veja. É assim que funciona o Estado Profundo, né? O Estado Profundo, que é tão teorizado, né? Tantas teorias sobre ele. Inclusive, nós falamos sobre essas coisas no nosso livro digital. É um e-book, tá, gente? O livro Teoria Mãe. Você tem que adquirir esse livro. Tem link aqui na descrição. Falamos sobre essa questão do Estado Profundo, né? O que acontece? Ele tem os seus braços em todos os departamentos, né? E o Departamento de Justiça americano, ele vem sendo há um bom tempo conduzido para proteger aliados e acabar com a vida, entre aspas, aí, né? Perseguir os opositores que não fazem parte do Estado Profundo. Algo acontece no Brasil assim? Claro que sim, vocês estão vendo. Enquanto uns foram condenados, chegaram até a serem presos, depois foram libertos e tal, foi até colocado na presidência, outros que não cometeram crime são perseguidos até umas horas. Para encontrar o quê? O pelinho no ovo. Estão entendendo? Isso é o mundial, gente, o que está acontecendo, tá? Por quê? É uma tomada de poder global. É um poder maligno, realmente, tá? Que acontece no mundo, que está acima e usa esses políticos, né? Os políticos estão ali como massa de manobra para esse poder que está acima deles. Durante sete horas de depoimento perante o Ways and Means, Chipley e o testemunho de outro denunciante implicam o procurador-geral, o Merrick Garland, e o comissário do IRS, Daniel Weffel, por mentirem ao Congresso sobre interferência política e a favor na investigação de Biden. A história do denunciante, um, foi corroborada pelo denunciante, dois, disse o deputado. Olha o que ele diz, ó. Um indivíduo se apresentou e expôs o caso completo sobre o que está acontecendo. O segundo indivíduo, por meio de seu advogado, pediu ao Ways e Means para contatá-lo e pedir o testemunho. Portanto, não os procuramos. Eles nos procuraram para poder denunciar Biden e sua família, ó. Em outra prova apresentada na quinta-feira, Hunter Biden pode ser visto em mensagem ao seu sócio comercial chinês. Olha aí, gente. Ah, os Estados Unidos, né? Está em guerra com a China, não sei o que. Lá o Joe Biden, a família está lá ganhando dinheiro. É em risal exigindo quem vim dinheiro conforme prometido. Abre aspas. Estou sentado aqui com o meu pai e gostaríamos de entender por que o compromisso assumido não foi cumprido. Escreveu Hunter Biden via WhatsApp em 30 de junho de 2017. E ele continua. Diga ao diretor que gostaria de resolver isso agora, antes que saia de mão. E agora significa esta noite. Ó. Hunter, então, avisou que se eu receber uma ligação ou mensagem de alguém envolvido nisso, além de você, Zhang ou o presidente, vou me certificar de que entre o homem sentado ao meu lado e todas as pessoas que ele conhece, e minha capacidade de manter para sempre um rancor, que você vai se arrepender de não seguir minha direção. Estou sentado aqui com o meu pai esperando a ligação. Então, ou seja, tom de ameaça da família Biden com esses caras. Né, então é sempre, foi sempre assim. E, ó, cadê? Por que que não tem um escândalo na mídia? Por que que não vai e posta, né, sites e mais sites fazendo reportagem? Por que a mídia brasileira não está reportando isso aqui que eu estou trazendo para vocês? Isso aqui tudo está acontecendo nos Estados Unidos, gente. Está nos Estados Unidos aí, pessoal? Quem está, comenta aí, que está acompanhando, que está buscando as informações. Porque se depender da grande mídia, muitas coisas vocês vão ficar sabendo por cima e não com a, e não a realidade dos fatos. Que aqui, a corrupção da família Biden está sendo investigada. E agora, por quê? Porque deputados tomaram coragem, outros estão indo para cima. Inclusive, o impeachment de Joe Biden, né, ali, os artigos de impeachment já foram aprovados. Estão entendendo? Né? Então, eu sempre uso esse exemplo. Imagine se fosse um adversário político. Imagine se fosse um republicano. Imagine se fosse Trump. Imagine se fosse Ron DeSantis. O que que estaria acontecendo, né? Já estariam presos? Provavelmente. Nas últimas semanas e meses, firme e constante, um dilúvio, né, de migalhas de pão condenatórias foi revelado por vários insiders e denunciantes, investigadores do Congresso e repórteres, investigativos que ainda existem. A totalidade do que está sendo desvelado é uma explosão de sobrecarga de informações que só podemos concluir que estamos vivendo um dos piores, se não o pior período de escândalos políticos e podridão institucional da história americana. Na verdade, isso sempre aconteceu. É que agora está sendo revelado boa parte disso, né? Podridão da democracia nos Estados Unidos explicada em menos de mil palavras. A matéria do Zero Edge traduzida aqui. Preste atenção, gente. O vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, mas fica até o final agora. Essa matéria aqui, ó, é muito importante, ó, e não é tão longa, que está resumido, ó. Quando colocamos juntos, eles pintam um quadro de corrupção tão chocante que só podemos concluir que o período que vivemos entre a eleição de 2020 nos Estados Unidos, o financiamento, as origens da pandemia e a não revelação do que realmente aconteceu, de onde veio, né? E o manifesto e comprovada a corrupção da família Biden, só podemos concluir que estamos vivendo um dos piores, se não o pior, dos períodos de escândalos políticos e podridão institucional da história americana. Para dar algum sentido ao estado atual das coisas, o jornalista Tom Elliott, fundador da Grabin, que reuniu o que pode ser o tweet mais perfeito do mundo sobre como Joe Biden deve suas vitórias da eleição de 2020 a corrupção política flagrante e generalizada, que permitia, que permeia todas as instituições do país. Por que isso, gente? Que eles falam essa parte aqui, que deve a eleição dele a isso. Pelo seguinte, porque os possíveis crimes de Joe Biden e seu filho foram encobertos, foram, é... não foram investigados durante a eleição, você lembra? Nada, tudo escondido. Quando surgiu a questão do Hunter Biden e do Laptop, o chamado Laptop do Inferno, o que aconteceu? O New York Post, que ousou postar alguma coisa nesse sentido, foi bloqueado no Twitter, né? O Twitter não era do Elon Musk ainda, vocês lembram? Todo mundo censurado que falava disso, do Laptop, para o quê? Para não comprometer a eleição do Joe Biden. Então, ou seja, aquelas coisas todas que comprometiam ele, evidências de corrupção, coisas tão absurdas que aconteceram, aquele Laptop podre, tudo aquilo foi escondido para que o público formasse uma outra opinião sobre Joe Biden. Não, ele vai enfrentar o Trump, vai salvar a democracia, a mesma retórica que foi usada no Brasil. Então, esconde o que realmente é o candidato para vender uma outra imagem ao público, falando que, não, o amor precisa vencer lá no Estado, foi uma coisa, a democracia precisa ser salva e etc., né? Precisamos vencer o ódio. A mesma tática utilizada nos Estados Unidos foi utilizada no Brasil. E aí, escondeu os possíveis crimes, os crimes, evidências, provas, para poder eleger ele. E foi isso que aconteceu. E aqui, ó, preste atenção no que acontece, ó. Quanto mais aprendemos sobre a eleição de 2020, mais inegável se torna que Biden deve sua vitória à flagrante corrupção política. Por isso, por esconder as coisas, né? Fora outras demais. Uma investigação do IRS sobre os pagamentos de lavagem de dinheiro de nações hostis para a família dos Bidens, cujo resultado normal teria encerrado sua candidatura. Recebeu uma ordem de suspensão de investigação e publicação geral pela mídia. Então, isso não pôde ser divulgado. O FBI e o IRS queriam revistar a casa de Biden em setembro de 2020, mas receberam uma ordem de retirada. Não puderam. O FBI autenticou o laptop de Hunter Biden um ano antes do New York Post relatar seu bombástico conteúdo pela primeira vez. Não pôde ser divulgado. Em vez de usar a volumosa documentação do laptop de inúmeros crimes para iniciar investigações criminais, o FBI traçou um plano para alertar as empresas de mídia social sobre uma operação iminente de hack e leak de que eles fortemente sugeriam ser desinformação russa. Então, ou seja, eles falavam que o FBI forçou muitas empresas, as redes sociais a não postar nada sobre isso e a bloquear o conteúdo falando que, não, veja, isso é desinformação russa, não pode. Então, usa sempre a Rússia como um pretexto para esconder as coisas ali. O FBI usou sua investigação de conluio na Rússia em 2016, que a investigação de Durham provou ser essencialmente uma extensão da campanha de Hillary Clinton para racionalizar sua intromissão nas eleições de 2020. O FBI também conduziu uma operação de influência com vários repórteres nos principais jornais para convencê-los de que as próximas reportagens prejudiciais sobre Biden, que eles sabiam serem verdadeiras, não o eram de fato. Então, ou seja, o FBI se infiltrou aí, já estão dentro, e outras agências de inteligência, nos jornais para poder falar, olha, vocês têm que desacreditar qualquer coisa que vier surgir que comprometa a eleição de Biden, comprometa os Biden. O FBI estava espionando Rudy Giuliani quando ele compartilhou o conteúdo do laptop com o New York Post. Quando o FBI disse ao Twitter e Facebook que uma campanha de desinformação russa estava chegando, eles já haviam concluído que a Rússia não estava tentando manipular a eleição. Então, usou só de retórica, só de narrativa. Em sua tentativa de corroborar seu próprio boato sobre a interferência eleitoral russa, o FBI tornou-se agressivo com suas demandas por dados de usuários do Twitter, eventualmente sendo paralisado por buscar informações privadas de usuários sem um mandado judicial. No entanto, nos anos anteriores, o FBI estabeleceu uma cabeça de ponte dentro do Twitter com um centro de operações de ex-agentes que se comunicavam por meio de seu próprio canal Slack Dedicado. Então, colocou ex-agentes dentro do Twitter para poder fazer essa comunicação. Esses ex-agentes incluíam Jim Barker, o ex-conselheiro do FBI, que desempenhou um papel central no golpe Trump-Rússia. Ah, o Trump está em conluio com a Rússia, lembra? Do FBI, tudo inventado, junto com Hillary Clinton. Bem como o ex-chefe de gabinete de Comey, Down Burton, que iniciou uma investigação de conluio do FBI na Rússia. A CIA, em conluio com a campanha de Biden, semeou desinformação, alegando que o próprio laptop era desinformação russa. A grande mídia usou isso como pretexto para evitar reportar seu conteúdo e, em vez disso, atacar aqueles que o fizeram. Então, olha aí, né? Olha a mídia, que muitos confiam. Ela pegou, acatou ali a CIA, né? Pesquise sobre a Operação Mockingbird. Pesquise, aí você vai entender como funciona. Agência de inteligência, ó, vocês têm que falar isso. Tem que convencer o público disso. Aí eles foram lá e, pá, começaram. Não, é desinformação. O Hunter Biden é um coitadinho, né? É, não, esse laptop é mentira, isso é desinformação russa. Tudo a mando da CIA, FBI e outros, e a campanha de Biden. O FBI também marcou uma reunião com os senadores Grassley e Johnson sobre suposta desinformação russa e o laptop de Hunter Biden. O FBI, então, usou esse briefing com os senadores para justificar a anulação da investigação de seus próprios agentes sobre corrupção dos Bidens. Quando a história de Hunter Biden estourou poucas semanas antes da eleição de 2020, uma que as pesquisas mais tarde indicaram que teriam alterado votos democratas suficientes para o Trump ganhar a eleição, né? O Twitter e o Facebook orquestraram uma campanha de censura em massa, antidemocrática e sem precedentes. Só para esconder isso tudo. Quando o Twitter inicialmente resistiu em censura à história, foi Jim Barker que os convenceu a fazer a censura. Em dezembro de 2020, após o sucesso da operação e a vitória de Biden, os agentes do FBI que trabalharam no e com o Twitter comemoraram o resultado. O FBI, subsequentemente, pagou ao Twitter 3,5 milhões de dólares pelas horas da equipe gastas em suas operações de tráfico de influência. Isso é o estado profundo, gente, trabalhando. Pessoas em várias agências, em vários departamentos, atuando para colocar no poder aqueles que eles desejam. E fora outras tantas coisas que já fizeram, né? Na época em que Trump estava sofrendo impeachment por perder a Ucrânia que investigasse a suposta corrupção de Biden na Ucrânia, no caso Burisma, o FBI e o IRS já sabiam que os Bidens haviam de fato lavado mais de 10 milhões de dólares da Burisma por meio de empresas falsas e dezenas de contas bancárias. Enquanto que, ao mesmo tempo, o então vice-presidente Biden usou a ajuda dos Estados Unidos como alavanca para fazer com que o promotor ucraniano que investigava a Burisma fosse demitido. Vocês lembram dessa história? Aí, o Trump que queria que investigasse a corrupção dos Biden na Ucrânia, ele é que foi investigado e pedido impeachment dele. Você está entendendo? É assim que acontece, né, gente? Então, gente, é isso que está ocorrendo hoje, a coisa está estourando, muitos parlamentares agora estão caindo de cabeça nisso para pegar Joe Biden e seu filho e outros ali envolvidos em toda essa corrupção. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Se tudo que estivesse, que está oculto em governos, não é só do Brasil, nos Estados Unidos, em várias nações fosse revelado, não sobraria pedra sobre pedra. As nações precisariam ser refundadas. Faltaria cadeia para tanto criminoso que está aí dizendo Estamos aqui para salvar vidas, estamos aqui para ajudar, queremos ajudar o pobre, queremos fazer um programa isso e aquilo. São só narrativas para poder chegar ao poder. Só para isso, está preocupado com ninguém, está preocupado com estar no poder e comandar o destino do mundo. É, sempre foi assim e não está diferente. Só que agora tem muita informação vindo e pessoas, existem pessoas boas ainda na política, né? E que estão indo atrás disso tudo para poder revelar essas falcatruas e esses grandes esquemas, né? Vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos. Biden está na Berlinda junto com seu filho. Talvez o destino dele seja o impeachment e a prisão, ou prisão depois. São possibilidades, é difícil, é muito difícil, porque faz parte do Estado Profundo. Entretanto, muitas vezes o Estado Profundo queima uma carta para poder desviar o foco e falar Bom, esse aqui caiu, agora levanta outro, né? E aí o outro vem, só um novo rosto. Mas o sistema é o mesmo. Então pode ser que o Biden está sendo queimado agora para poder trazer um novo rosto e continuar o poder na mão dos mesmos. Entendeu o jogo? É assim que é. Esse é o mundo real. E o mundo real, gente, o mundo que nós vemos, é um grande teatro as coisas aí que acontecem. Teatro atrás de teatro. Bom, quer entender mais sobre isso? Gente, acessa esse site aqui, tá vendo? Como está escrito, teoriamãe.com.br Sem acento. Teoriamãe.com.br Aqui você vai adquirir nosso livro digital, que fala sobre as teorias, sobre o Estado Profundo, sobre tudo o que está acontecendo, gente. Você vai entender de uma vez por todas. Tudo aqui muito bem explicado. Então aproveita aí, gente. Esse livro é o único. Aproveita, adquira, você ajuda esse trabalho e você vai entender o que está acontecendo, o que aconteceu e o que vem pela frente, que é muito importante. Tá bom? Para não cair nos enganos. Forte abraço. Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo.